Nós temos que ficar alegre pela oportunidade de ter novamente um jogo oficial dentro de BH, um jogo importante aí para nós do Cruzeiro, então esperamos que o torcedor vá, compareça ao estádio, faça o que sempre fez quando nós jogávamos no Mineirão aí, que era apoiar a equipe, incentivar e fazer uma grande festa para que a gente possa, dentro de campo, corresponder com a expectativa do torcedor que foi lá para incentivar e conseguir essa vitória que é o que nós queremos.